É possível que tenham vindo, sobretudo para procurar uma explicação para aquilo que está a acontecer, que é realmente muito esquisito. Temos de ter uma conversa, acho eu, preparem-se. São tempos muito, muito estranhos. Então não é que o governo anuncia que vai baixar os impostos e fica tudo furioso, furioso! Mas o que é isto? O que é isto? O que aconteceu foi o seguinte. O Luís Montenegro disse que o governo vai descer o IRS em 1.500 milhões de euros. Mas, esqueceu-se de dizer que estava a contar com os 1.300 milhões da descida que já tinha sido implementada pelo governo anterior. Portanto, 1.300 milhões já tinham descido. Na verdade, a descida de Montenegro foi apenas 200 milhões. Ou seja, 87% do que ele prometeu já existia. Portanto, em princípio... Em princípio, isto funciona da seguinte maneira. Imagina, nós vamos a casa do Montenegro, não é? Vamos a casa do Montenegro, a mulher dele teve a estar toda a cozinhar para 30 pessoas, ele fatiou o pão e depois diz Espero que gostem do jantar que eu fiz. Foi aqui o campeão. Fez tudo. Apesar de tudo, há uma enorme vantagem em prometer coisas que já existem. É que assim que uma pessoa acaba de prometer, já está cumprido. Está imediatamente cumprido. Imediatamente cumprido. E eles podem dizer Atenção, com este governo do PSD, Portugal vai estar na União Europeia. Atenção. Atenção. E mais, e mais, connosco, dia 25 de dezembro, será feriado. Escusam-te com coisas que isto já está decidido em Conselho de Ministros. Ah, mas isso já a gente tinha. E o Montenegro, então quer dizer, no nosso último governo, criticaram o Passos Coelho por tirar o que havia. Agora a gente mantém o que há, também não presta. Nunca estão contentes com nada, vocês. Por acaso, estamos a ser injustos. Atenção. Porque, como eu disse, o Montenegro não se limitou a prometer o que já existia. Ele acrescentou mais 200 milhões de euros. Portanto, o governo anterior baixou 1.300 milhões, o Montenegro deu mais um bocadinho e deu a entender a todos que era tudo dele.